A gestão da economia visa atender as necessidades de bens e serviços da sociedade e também atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, tais como pleno emprego, distribuição de riqueza e estabilidade de preços. Para que isso ocorra, o governo atua por meio de, olha só, se envolve a questão da distribuição de riqueza, se envolve a questão de emprego, envolve a questão macro a maior parte ou fatia macro, micro, pequeno, macro, grande, estabilidade de preço, controle inflacionário, ou seja, meus amores, o governo atua por meio de quais dessas alternativas aí? Ações fiscais para a condição macroeconômica até poderia agora para pleno emprego e distribuição de riqueza? Não, né meus amores? Falso. Ações monetárias? Não pode marcar uma questão dessa nunca, porque um plano de gestão voltado para o combate da desigualdade social ou distribuição melhor da riqueza não tem a ver com ações monetárias. Falso. Políticas econômicas, olha só. Pleno emprego. Pleno. Vou botar a borrachinha. Vou botar a borrachinha. Pleno emprego. Controle da inflação. Distribuição de riqueza. Ou seja, meus amores, isso é uma política econômica voltada para atuar nesse sentido. Combater as mazelas e assim vai. D. Política de relações internacionais para seu povo. Internacional para o seu povo. Não, né meus amores? Muito falso. Diretrizes fiscais e orçamentárias. Negativo. Ela não tem essa função. O orçamento é para dizer ao governo o que ele pode ou até onde pode gastar no ano seguinte ou de certa forma naquele momento para frente. Então não tem a ver necessariamente com a política de distribuição de riqueza e controle de preços. Falso também, né meus amores? Gabarito letra C. Políticas econômicas. Vamos lá confirmar o nosso gabarito? Prontinho. Gabarito letra C. Um beijo meus amores. Até mais.